Fala pessoal, primeiramente seja super bem-vindo, Thiago Silva trazendo mais um vídeo sobre aplicativos. Esse aplicativo promete pagar muitos dólares rapidamente, tá? Além disso, você também vai estar podendo ganhar aí um iPhone 12. Antes de eu te mostrar qual é o aplicativo e disponibilizar pra você o link para download, pessoal, eu quero de fato compartilhar pra você alguns resultados, né, de aplicativos que me pagam todos os dias. São aplicativos que eu disponibilizo aqui no canal com exclusividade pra vocês, tá? Então aqui, pessoal, ó, o primeiro aplicativo, 27 de abril, me pagou 13 dólares, como você pode observar, beleza? Descendo mais um pouquinho aqui, ó, esse outro aplicativo me pagou 18 dólares, tá? E aí, esse outro aqui também me pagou 14 dólares. Esse daqui, pessoal, ó, 31 de março, 4 dólares. Aqui, pessoal, mais aplicativos que realmente eu disponibilizo gratuitamente pra vocês fazer o download aqui através do canal e ganhar dinheiro, ganhar renda extra gratuitamente, tá? Você pode observar, é uma infinidade de valores que eu recebo aqui através desses aplicativos. E no vídeo de hoje, trazendo mais um com exclusividade pra que você possa fazer o download e ganhar muitos dólares. Fala, pessoal, agora aqui já na tela do meu celular, onde você acabou de acompanhar provas de pagamento, né, de aplicativos que eu disponibilizo pra vocês aqui no canal. Lembrando que esse também promete pagar muitos dólares rapidamente e você vai ter o acesso, né, exclusivo através do link aí na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo pra você baixar gratuitamente, né, e utilizar esse aplicativo todos os dias pra que você possa ganhar dólares como renda extra, beleza, pessoal? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, é um jogo muito divertido e você tem algumas opções aqui, né, de ganhar dinheiro todos os dias. A primeira opção que eu quero destacar aqui, pessoal, né, que parece muito com outros aplicativos que eu já disponibilizei no canal, é essa opção aqui de InVint. É onde você, né, disponibiliza um código de convite pra que outras pessoas possam baixar, inserir o seu código e você ser remunerado, né, através de dólares. Como você pode também observar muito bem, ele aqui, pessoal, tem a opção de você ganhar de 2, né, a 200, a 300 dólares convidando outras pessoas. Essa é uma função que eu já testei em vários outros aplicativos e realmente funciona, tá? Então se você quer ganhar dinheiro de verdade, essa opção aqui está pagando sim, está pagando normalmente, tá? Eu vou disponibilizar aí através deste vídeo o meu código de convite que está aí na tela pra você desbloquear as outras opções, inclusive, né, aonde você vai concorrer a um iPhone 12. Então você precisa inserir um código de convite pra que desbloqueie essa opção. Lembrando que você, pra ganhar aqui 2 dólares, precisa convidar 72 pessoas, tá, pessoal? Isso aí é facilmente, você consegue, né, através aí de grupos de familiares, grupos do Facebook, grupos de classificados. Cara, é só você estabelecer uma estratégia simples e na prática que você consegue atingir isso aqui facilmente e também rapidamente. O código está aí na tela, basta você inserir pra desbloquear outras opções de resgatão. Aqui tem algumas opções, ó, de saldo no PayPal, tá? E aí você vai jogando e vai ganhando. Essa opção aqui, de fato, eu ainda não testei pra ver se paga, tá? Então, tem essa opção. Aqui também tem opções aqui pra você ganhar saldo, né, de cartões da Amazon. Também é uma outra opção que eu não cheguei a testar ainda, tá, pessoal? A opção que eu testei foi a de convite mesmo, beleza? E aqui, ó, como você pode observar, tem algumas recompensas que você pode, né, assistir alguns anúncios e você vai recolher, tá, pessoal? É um aplicativo que tem anúncios. Isso é um sinal positivo, porque aplicativos que contêm anúncios, né, pessoal, são aplicativos que realmente estão pagando, porque é através dos anunciantes que o aplicativo paga você o saldo em dólares, beleza? Então, fique ligado nessa dica aí. Pessoal, voltando aqui, ó, rapidamente, eu vou clicar em Play e você vai ver como que é divertido jogar nesse aplicativo e ganhar recompensas, né, em saldo do PayPal. Basicamente, você precisa, pessoal, juntar aqui os números, ó, os números iguais, ó. Você vai jogando, vai rolando a telinha e aí você vai passando os níveis, né, os níveis para que você possa, de fato, trocar aqui por recompensas, né, de saldo no PayPal, cartões da Amazon e concorrer a um iPhone aqui, ó, 12, ó. Você precisa, né, pessoal, jogar para que você possa concorrer aqui, ó, a este iPhone, tá? Lembrando que você, para concorrer, precisa assistir alguns anúncios. Então, se você tiver disponibilidade de tempo, você pode estar focando nesta opção para que você concorra aí a este iPhone 12 e quem sabe você seja privilegiado e ganhe essa super recompensa. É um iPhone 12 Pro Max, tá, pessoal? Lembrando que é totalmente gratuito o download desse aplicativo, disponível para você aí no primeiro comentário desse vídeo. Pessoal, e aqui você vai jogando, ó, e vai formando os pares aqui dos números, ó. Muito simples, ó. E você rapidamente consegue, né, pessoal, ganhar recompensas, ó. Muito simples, muito fácil. Você pode assistir os anúncios, ó. Aqui eu vou fazer um par agora, ó. E aí, você de fato vai jogando e vai ganhando saldo no PayPal, tá, pessoal? Aí, ó, muito simples. Qualquer pessoa consegue executar aqui as atividades. A jogabilidade é muito bacana, muito fácil. E você tem a opção nas mãos de utilizar mais esse aplicativo como renda extra. Realmente está pagando. Você pode baixar e utilizar todos os dias. Pessoal, e aqui, ó, quando você enterar o número 16, ó, né, 16 pontos, você passa de nível. E aí, consequentemente, você ganha mais saldo, você ganha mais cartões aqui para estar concorrendo ao sorteio do iPhone 12. Beleza? Aqui basta você escolher alguma dessas peças. Você pode fechar ou escolher, tá? Clicar em continue. E você começa aqui no próximo level. Muito simples, muito fácil e realmente muito divertido. É um aplicativo gratuito. Você não paga nada para baixar, tá? Basta você jogar aí, ó, recolher as recompensas, tá? Rapidamente você consegue aqui, de fato, estabelecer uma estratégia bem simples e bacana para divulgar o seu código de convite, tá, pessoal? Se você gostou de mais esse conteúdo, aonde eu te apresentei no início do vídeo, provas de pagamento de aplicativos que eu disponibilizo aqui para você, aplicativos que realmente estão pagando, pessoal, você pode baixar esse também, testar aí com o seu celular para você ganhar renda extra. É gratuito, você não paga nada e não custa nada você tentar jogar, ganhar saldo e sacar diretamente para a sua conta do PayPal. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Eu te aguardo num próximo vídeo.